Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje, você vai ver. Quarta turma do STJ deixa julgamento de processos do Rio Grande do Sul a critério das partes. Pessoa com Alzheimer tem direito à isenção de imposto de renda quando a doença causa alienação mental. E mais, reconhecimento criminal exige que suspeito esteja ao lado de pessoas parecidas. O STJ Notícias está no ar. Por causa do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, depois das fortes chuvas e enchentes que atingem a região, o Superior Tribunal de Justiça tomou várias decisões para evitar prejuízos aos cidadãos e advogados que representam clientes do estado. A quarta turma, por exemplo, decidiu deixar os julgamentos dos processos gaúchos a critério das partes. Veja os detalhes. Por causa das inundações no Rio Grande do Sul, os processos já previstos com origem no estado serão automaticamente retirados de pauta. Foi o que informou o presidente da quarta turma do STJ, ministro Raul Araújo, durante sessão de julgamento marcada por manifestações de solidariedade diante da crise climática no estado gaúcho. Nós todos estamos muito solidários com a situação de calamidade que ocorre no Rio Grande do Sul, que devasta o Rio Grande do Sul. E hoje o dia, a crise lá é tão grave, ah, mas já está aqui, já está aqui, mas não pode exigir que os advogados, a própria parte, tenham a cabeça lá no Rio Grande do Sul de estar aqui preocupados com os julgamentos de processos. A orientação da quarta turma para o julgamento de processos do Rio Grande do Sul vale até que voltem a correr no STJ os prazos desses casos, que estão suspensos até 31 de maio. Mas a quarta turma definiu que as partes podem pedir a reinclusão do processo em pauta, devendo para isso se manifestar nos autos. E a repórter Samanta Pessanha está aqui comigo para trazer mais informações sobre a suspensão de prazos processuais. Como ficou essa questão em relação aos processos vindos do Rio Grande do Sul? Samanta, obrigada pela sua participação. Imagina, Cátia, eu que agradeço. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele prorrogou até 31 de maio a suspensão dos prazos processuais, justamente por conta da calamidade pública, né, que a gente está acompanhando lá no estado do Rio Grande do Sul. E aí, Cátia, você também que nos assiste, ficam suspensos os prazos dos processos em que o Rio Grande do Sul ou seus municípios sejam partes ou de varas e tribunais sediados no estado, aqueles em que as partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional gaúcha da OAB e também processos em que houver atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. É isso, Cátia. Muito obrigada mais uma vez, Samanta, pela sua participação aqui no estúdio. Eu que agradeço. Ainda sobre a tragédia no sul do país, a quinta turma concedeu regime de prisão domiciliar para uma detenta cuidar das filhas. A informação vem com o Bruno Silveira. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, concedeu habeas corpus para substituir prisão preventiva em domiciliar para uma mulher presa em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas. De acordo com o processo, a intenção da presa é cuidar das filhas pequenas durante o estado de calamidade pública. A mulher pediu o habeas corpus inicialmente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou o pedido. A Defensoria Pública da União do Estado alegou ao STJ que as filhas da detenta, uma com apenas cinco meses, dependem inteiramente dos cuidados maternos. A Defensoria também apontou que a mulher é ré primária e o delito pelo qual foi presa não envolveu violência ou grave ameaça, podendo ser aplicadas as diretrizes do CNJ para a flexibilização da prisão em virtude do estado de calamidade gaúcho. No entendimento da quinta turma do STJ, a flexibilização das prisões pode ser justificada por motivos humanitários ou questões práticas e operacionais relativas à crise e aos órgãos responsáveis pelo gerenciamento das ações estatais. Para a relatora do recurso, ministra Daniela Teixeira, a liberação temporária ou a aplicação de medidas alternativas, como a prisão domiciliar, podem ser necessárias para aliviar a pressão sobre as prisões. Para a ministra, a adoção das diretrizes 8 e 9 do Conselho Nacional de Justiça no caso contribui para a preservação dos direitos das crianças e evita a reiteração da suposta conduta criminosa da mãe. Apesar da concessão para o habeas corpus individual, a quinta turma indeferiu o pedido da Defensoria Pública Gaúcha para que a medida fosse estendida a todas as presas do Estado que se encontrassem na mesma situação. Agora vamos falar de outra tragédia, o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, em janeiro de 2019, que causou a morte de 270 pessoas. Cinco anos depois do acidente, ainda há decisões sobre o caso. Dessa vez, foi suspenso o prazo para a defesa dos engenheiros acusados pelas mortes no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Vamos conferir. O ministro Sebastião Rei Júnior deferiu a liminar em habeas corpus impetrada pela defesa de três engenheiros da empresa alemã contratada pela Vale para fazer auditorias nas áreas de barragens de Brumadinho, pedindo para suspender o prazo que havia sido fixado para eles rebaterem as acusações relacionadas ao desastre. Os engenheiros Macotunamba, André João e Açuda e Marlise Oliveira Cecílio Júnior respondem por homicídio doloso devido à assinatura de um laudo que atestou a estabilidade da barragem da mina do Córrego do Feijão que se rompeu em janeiro de 2019 e causou a morte de 270 pessoas e deixou outras três desaparecidas. Ao STJ, os engenheiros alegaram que o Ministério Público Federal recebeu de autoridades dos Estados Unidos uma série de documentos novos que poderiam influenciar na acusação e que a defesa não teve o devido conhecimento prévio sobre eles. O ministro relator Sebastião Rei Júnior observou haver fundamento no que foi argumentado pela defesa e decidiu que deve ser suspenso o prazo para a apresentação da resposta à acusação. O ministro destacou também que ficou evidenciado o perigo da demora porque o prazo para a apresentação da resposta à acusação está próximo de se esgotar. Uma pessoa com Alzheimer conseguiu isenção de imposto de renda ao demonstrar que a doença causou alienação mental. A repórter Marina Campos é quem traz essa decisão da primeira turma do STJ. O entendimento foi aplicado em ação ajuizada por uma servidora pública aposentada do Distrito Federal que tinha 79 anos de idade na época dos fatos para a devolução do imposto de renda, pago desde julho de 2019, por ser portadora de Alzheimer. O psiquiatra Tiago Blanco explica que, nos casos mais avançados desta doença, pode ocorrer alienação mental. Alienação mental caracteriza uma condição que o sujeito não consegue se autodeterminar. A gestão de si mesmo, de suas decisões, fica comprometida por perdas cognitivas, clínico em memória, inteligência e outras funções que determinam o que o sujeito pode fazer e as consequências dos seus atos. Na medida em que alguém não consegue ter uma clareza das suas decisões, então caracteriza-se um estado de alienação mental. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença de primeira instância no sentido de que, embora a doença não esteja especificada na legislação que dispõe sobre imposto de renda, ela causa alienação mental, o que justifica a isenção do tributo. Em recurso especial, o Distrito Federal alegou que o TJDFT, mesmo tendo reconhecido a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não aplicou corretamente a lei que regulamenta as questões relativas ao imposto de renda. O colegiado da primeira turma negou provimento ao recurso. O relator-ministro Benedito Gonçalves observou precedentes da primeira sessão do tribunal, que considerou taxativo o rol de doenças fixado pela legislação. Contudo, destacou que a primeira turma do STJ decidiu, em outro julgado, pela possibilidade de as pessoas com Alzheimer terem direito à isenção na hipótese em que ocorrer a alienação mental. O advogado Elton Kramer, que é doutor em direito tributário, nos ajuda a entender melhor esse ponto da isenção do imposto de renda relativo a doenças. Lá no rol de doenças que são isentas do imposto de renda, previstas na Lei nº 7.713, de 1988, não consta expressamente o Alzheimer. E o rol ali previsto é considerado como um rol taxativo, inclusive pelo próprio STJ, o que foi firmado lá pela tese de recursos repetitivos nº 250. Com base nisso, o ministro Benedito Gonçalves, que foi relator do recurso especial aqui em pauta, junto com os ministros da primeira turma, entenderam que, embora o Alzheimer não constasse nesse rol expressamente, ele poderia causar alienação mental, sendo que a alienação mental constava nesse rol expressamente da Lei nº 7.713. Com base nisso, o STJ fez uma interpretação teleológica, dando uma finalidade para essa norma. Com base nisso, os portadores de Alzheimer, então, teriam direito à isenção tributária do imposto de renda. Então, um novo sentido, um novo panorama na aplicação da isenção tributária no imposto de renda no Brasil. E a terceira turma afastou a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores e do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo uso não autorizado da música pintura íntima da cantora Paula Toller, durante a campanha eleitoral de 2018, quando Haddad concorreu à presidência da República. Na ação, a cantora alegou que a música foi utilizada sem autorização em diversos vídeos que pediam voto para o candidato petista. A justiça eleitoral determinou que a obra fosse retirada do material de apoio à campanha. No STJ, o colegiado reformou o acórdão. Segundo os ministros, a música foi usada por apoiadores, mas sem a participação direta do PT ou do candidato. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tornou réu o governador do Acre em ação que investiga um suposto esquema de corrupção que desviou mais de R$ 16 milhões em recursos públicos. A reportagem é de Bruno Silveira. A denúncia do Ministério Público foi recebida por unanimidade pela Corte Especial do STJ. Gladson Cameli, governador do Acre, é suspeito pelos crimes de participação em organização criminosa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Segundo o MPF, o esquema de desvios liderado pelo chefe do Executivo Acreano teria desviado mais de R$ 16 milhões em recursos públicos. As investigações tiveram origem após uma operação da Polícia Federal e, segundo o MPF, o governo do Acre contratou a empresa Murano que logo em seguida firmou um contrato de parceria com uma empresa ligada ao irmão do governador, em espécie de contratação indireta da sociedade comandada por parente próximo a Cameli. A relatora da ação penal, ministra Nancy Andrigue, comentou que, além da dispensa indevida de licitação, a Controladoria Geral da União apontou indícios de terceirização integral e subcontratação total do objeto do contrato, o que é ilegal. A relatora também reforçou a existência de elementos que indicam a atuação do governador para liberação de recursos e favorecimento pessoal. Enfatizou ainda que, de acordo com as provas reunidas nos autos até o momento, o pagamento da vantagem indevida ao governador teria sido viabilizado com a compra de um apartamento de luxo em São Paulo, avaliado em mais de 5 milhões e de um veículo. Apesar de receber a denúncia, a Corte Especial entendeu não ser o caso de afastar Gladson Cameli do cargo de governador do Estado, já que os fatos investigados são de 2019, o que não os torna atuais o bastante para justificar a medida. Mas, segundo a ministra Nancy Andrigue, a decisão não impede que o afastamento seja reavaliado em outros inquéritos contra o político no STJ. O recebimento da denúncia deu início à ação penal contra o governador do Acre e não há prazo para o julgamento do mérito processual pela Corte Especial do STJ. A quinta turma absorveu um homem negro, porque na hora de mostrá-lo às vítimas, para ver se elas o reconheciam como criminoso, a polícia o colocou ao lado de dois homens brancos. Para os ministros, o reconhecimento feito dessa maneira pode levar a vítima ou a testemunha a dar uma resposta errada, muitas vezes influenciada por preconceitos. Vamos ver os detalhes do caso na reportagem de Jéssica Castro. Os ministros do colegiado definiram que, para ser válido o reconhecimento de pessoas descrito no Código de Processo Penal, é necessário garantir que haja alguma semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos colocados ao lado. Assim, a quinta turma absorveu um homem negro, que durante o reconhecimento estava ao lado de dois homens brancos. O delegado Ataliba Neto explica como é feito o procedimento de reconhecimento criminal. Segundo os mandamentos legais, a pessoa que dá a realizar o reconhecimento, ela deve primeiramente indicar as características físicas da pessoa ser reconhecida, as características físicas da pessoa investigada. Depois disso, nós devemos colocar a pessoa que suspeitamos ser o autor do crime, o investigado, em uma linha, juntamente com pessoas com as mesmas características físicas ou com características físicas semelhantes para que a vítima ou a testemunha possa reconhecê-lo. Então é importante a gente colocar lado a lado pessoas que tenham características físicas semelhantes para que a vítima ou a testemunha não se confunda ali no momento do reconhecimento. No caso, o réu foi condenado a mais de 49 anos de prisão, sob acusação de ter roubado e estuprado três vítimas. Após a condenação, as vítimas procuraram a imprensa local para afirmar que não reconheciam o acusado como autor dos crimes. E diante disso, foi iniciado um processo de revisão criminal, buscando a absolvição do réu. Mas o Tribunal de Justiça do Pará considerou ser improcedente. O relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou que há entendimento no sentido de que a retratação da vítima de crime sexual não implica automaticamente a absolvição do acusado, mas autoriza a revisão criminal quando o conjunto probatório se limita à sua declaração e a testemunhos sem outras provas materiais. O relator pontuou que durante a audiência de justificação criminal, uma das vítimas manifestou incerteza em afirmar a responsabilidade do acusado, explicando que não visualizou o rosto dele no momento dos fatos. Para o ministro, essa declaração colocou em xeque a fundamentação da sentença, que se baseou unicamente no testemunho anterior da mulher. O relator ressaltou também que colocar duas pessoas brancas com suspeito negro para o reconhecimento pessoal violou o CPC, porque não atendeu ao requisito de semelhança entre os indivíduos que participam do procedimento. A reportagem que acabamos de acompanhar falou sobre revisão criminal. Por isso, escolhemos esse tema para o nosso doçário. Vem comigo, então, aqui no telão. A revisão criminal é um procedimento jurídico que permite reavaliar uma sentença penal condenatória. Esse recurso pode ser utilizado em situações específicas, como quando surgem novas provas que possam comprovar a inocência do condenado, ou quando se identificam erros no julgamento original, como violação de normas legais ou uso de provas falsas. O objetivo da revisão criminal é corrigir possíveis injustiças e garantir que a verdade seja estabelecida, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso ordinário. A solicitação de revisão pode ser feita pelo próprio condenado, pelo representante legal ou pelo Ministério Público. Se a revisão for admitida, o caso será reexaminado e pode resultar na alteração ou anulação da sentença original. Se você quiser conhecer mais sobre os principais entendimentos do tribunal sobre o tema, é só acessar a edição 63 de Jurisprudência em Teses, que está na página do STJ. E a sexta turma entendeu que a polícia só pode revistar alguém na rua se houver motivos fortes para suspeitar que ela esteja com drogas ou outra coisa ilegal. Neste julgamento, os ministros reconheceram que havia razão para a suspeita porque o homem que estava com entorpecentes em uma sacola tentou fugir ao ver os policiais. Ao manter a condenação de um homem pelo crime de tráfico de drogas, o colegiado reforçou o entendimento de que denúncia anônima ou intuição baseada apenas na prática policial não bastam para justificar a busca pessoal. Contudo, reconheceu que no processo em julgamento havia uma fundada suspeita capaz de validar a diligência e rechaçou a tese defensiva de ilegalidade das provas. No caso analisado, após receber denúncia anônima de que um homem estaria com uma sacola de drogas em via pública, os policiais militares foram ao local. De acordo com o processo, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, os agentes apreenderam 138 gramas de maconha, 26 gramas de crack e 18 gramas de cocaína. O juízo de primeira instância fixou a pena em cinco anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em habeas corpus no STJ, a defesa alegou nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal. Também solicitou a redução da pena, afirmando que o réu é primário e tem bons antecedentes. O relator na sexta turma, ministro Sebastião Rey Jr., destacou que a tentativa de fuga justificou a fundada suspeita de que o homem estava com objetos ilícitos, o que legitimou a busca pessoal em via pública e assegurou a legalidade das provas obtidas. Quanto à pena, o ministro afirmou que a condenação não trouxe fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição prevista na Lei nº 11.343, de 2006, tendo em vista que somente se fez menção à imensa quantidade e variedade de droga apreendida. Com isso, a turma julgadora concedeu o habeas corpus parcialmente para reduzir a pena a um ano e oito meses de reclusão em regime inicial aberto e substituí-la por duas penas restritivas de direitos. Os calouros podem pagar valor mais alto que os veteranos na mensalidade da faculdade desde que a instituição comprove aumento de custos. O entendimento foi da terceira turma. O colegiado do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que havia determinado a uma faculdade de Brasília que cobrasse de um grupo de alunos do primeiro semestre de medicina a mesma mensalidade dos veteranos do curso. O TJDFT também determinou que a instituição devolvesse a diferença paga a mais pelos calouros. Na análise do caso no STJ, o ministro Moura Ribeiro, que teve o voto acompanhado pela maioria da terceira turma, explicou que, conforme destacado na sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos dos calouros, o curso de medicina da faculdade foi remodelado, com a inclusão de métodos considerados mais adequados. Para o ministro, de acordo com a lei que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, A cobrança adicional pode ocorrer nos períodos que tenham relação com o aumento de custos e deve ser proporcional. Com isso, a terceira turma do STJ restabeleceu a sentença da primeira instância. A operadora de plano odontológico privado deve se registrar no Conselho Regional de Odontologia da região em que atua. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado teve origem em ação ajuizada pelo CRO do Espírito Santo para que uma operadora de planos odontológicos fosse obrigada a se registrar na entidade. A decisão foi favorável ao Conselho em primeiro grau e no Tribunal Regional Federal da segunda região. De acordo com o TRF2, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia têm a atribuição de normatizar e fiscalizar o exercício profissional. E o registro é condição legal indispensável para as empresas que operam planos odontológicos poderem funcionar. Mesmo que a empresa não tivesse estabelecimento físico no Espírito Santo, ela comercializava planos no Estado. Portanto, seria necessário o registro para evitar possíveis irregularidades no local onde exercia a atividade. A operadora recorreu ao STJ alegando que o CRO só teria competência para fiscalizar a profissão de dentista enquanto as operadoras de planos de saúde estariam sujeitas à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relator do caso na segunda turma, ministro Mauro Campo Belmarques, citou o precedente do STJ em que foi reconhecida a obrigatoriedade de registro das operadoras de planos odontológicos nos Conselhos Regionais de Odontologia. O ministro ressaltou que o registro deve ser feito no CRO do Estado em que a empresa exerce as atividades, considerando o local onde comercializa os planos. Dessa forma, por unanimidade, o colegiado negou provimento ao recurso da operadora. Agora eu tenho uma notícia muito bacana. O STJ inaugurou uma nova sala de amamentação para o uso de servidoras, colaboradoras, estagiárias, advogadas e qualquer outra pessoa que venha ao tribunal esteja acompanhada de um bebê. O espaço de amamentação fica na Praça do Servidor, próximo à Brigada de Incêndio, e pode ser usado das 7 horas da manhã às 7 da noite. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, participou da inauguração e reforçou a importância desse acolhimento. Esta sala deve ser vista não apenas como um local físico de cuidados essenciais com a criança, mas também como um símbolo da responsabilidade do STJ com a promoção da igualdade de oportunidades e com respeito à diversidade. Antes de terminar o nosso programa, um recado importante. Nos dias 30 e 31 de maio, por causa de ponto facultativo, não vai ter expediente no tribunal. Para medidas urgentes, os advogados deverão acionar o plantão judicial, que vai funcionar de forma totalmente eletrônica, das 9 da manhã à 1 da tarde. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri